Legal pessoal, projeto aqui para alugar, o meu cliente aproveitou o espaço que ele tem aqui no telhado instalou 80 módulos de 555 e ele vai já, já está já tudo acertado com a cooperativa que vai fazer aí a compra dessa energia, tá? Esses canos que estão passando por cima, eu sei que vocês vão falar a pessoal da manutenção eles vão fazer, vão tirar eles, lógico o cano não vai ficar assim, senão vai cair a produção então assim, isso aí não se preocupe que vai ser resolvido aqui pela equipe da empresa e nós ganhamos aí o nosso dinheiro e o nosso cliente já está até com a ideia de aproveitar outro galpão que ele tem para colocar e fechar com a cooperativa então você que é instalador e tem cliente e pode ganhar dinheiro com esse tipo de serviço oferecendo para o seu cliente a oportunidade dele vender energia no espaço é o Marketplace Solar, já está chegando lá mais de 15 cooperativas que você pode negociar vou deixar o link na descrição para você conhecer e vim fazer parte aí do nosso treinamento que ensina você a fazer aluguel de usinas e usar essa estratégia para vender mais sistemas e ganhar aí com as instalações valeu, um forte abraço!